200 brigadianos reforçam o policiamento ostensivo de Porto Alegre a partir desta terça-feira. Policiais passam o dia recebendo treinamento. A agência do Cine tem 1.300 vagas para pessoas com deficiência no estado. O evento deste ano representou um aumento no número de turistas e de vendas no comércio. Boa tarde. Porto Alegre recebe a partir de amanhã um reforço de 200 brigadianos para o policiamento ostensivo. Eles vão integrar o comando operacional de policiamento que é vinculado ao 4º Regimento de Polícia Montada. O policiamento ostensivo na capital terá reforço. Segundo o comandante Celistre, o objetivo é repetir o sucesso do trabalho na Copa. Também se alienta que a Brigada Militar e o Governo do Estado querem atender os anseios da comunidade por mais segurança. São 150 policiais do interior que vêm para a capital e 50 da capital que vão receber, por exemplo, hoje eles recebem a instrução aqui o dia inteiro e a partir de amanhã nós faremos o emprego. A cada 20 dias os praças são revezados e a cada 30 os oficiais. Mas por que disso? Para não sofrer a descontinuidade. Nós vamos trabalhar na modalidade a pé, motorizada e montada. O soldado Tiaga, de Pelotas, não atuou no Mundial, mas diz estar preparado e entusiasmado pelo trabalho. A expectativa é bastante grande de poder proporcionar esse policiamento aos moradores da capital e a gente que é do interior ter essa oportunidade. É um momento muito especial. A partir de amanhã, 200 policiais reforçam o policiamento na capital. Destes, 150 vieram do interior. 50 foram remanejados da área administrativa. Os policiais usarão coletes diferenciados nas abordagens. Hoje, durante todo o dia, os policiais receberão treinamento na academia, na Parísio Borges. As técnicas de abordagem serão reforçadas. As 62 agências do CINE no Estado têm vagas abertas para pessoas com deficiência. Os empregos são de nível médio e superior. Quem se cadastrar permanece na lista do Sistema Nacional de Emprego para futuras contratações. Empresas com mais de 100 funcionários devem, por lei, reservar 2% das vagas para profissionais com deficiência. Esse número pode chegar até 5%, conforme o número de funcionários. A busca por profissionais com deficiências leves ou com poucas necessidades de adaptações ainda são os maiores desafios para o preenchimento das vagas disponíveis. As empresas buscam as pessoas com as deficiências mais leves, em relação às quais não é necessário fazer nenhum ajuste interno, nenhuma mudança. Então, é quase que como encaixar numa estrutura que ela já tem pronta as pessoas com deficiência. Rafael, que é engenheiro de materiais e tem deficiência visual, acabou optando pela carreira pública, por não conseguir oportunidades na sua área. Quando chegava na entrevista pessoal, quando chegava nos sistemas coletivos, viam que eu tinha deficiência visual e as coisas mudavam. Não tinha mais a vaga de engenheiro, ou a vaga que eles tinham para me oferecer, era uma vaga de menor responsabilidade. As agências do Cine no Estado encaminham os profissionais para as vagas. Estão abertas 800 em Porto Alegre e mais 500 no interior. O nosso papel da Fundação Gostrabal e Ação Social é bem fazer essa interface entre o perfil da vaga que o empregador nos exige e o perfil que o trabalhador tem a ser inserido no mercado. Então, nós estamos de forma permanente fazendo essa flexibilização deste perfil de vaga, para que se insira cada vez mais pessoas com deficiência ao mercado. O Departamento de Esgotos Plus e Ais está substituindo redes com um metro de diâmetro na esquina das ruas Panamá e Patagônia, no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. No local, também será realizado o conserto da rede de drenagem, a construção de duas borras de lobo e um poço de visita. A expectativa é de que os serviços se estendam por duas semanas. Veja a seguir. Começam os preparativos para a Semana na Pátria e a Farroupilha. Comerciantes de Gramado comemoram o resultado das vendas durante o Festival de Cinema.